Prezados irmãos, saudações a todos. Espero que estejam bem. Gostaria de compartilhar um trecho significativo, no qual a médium Vandinha Lopes aborda as vidas passadas do presidente Lula. A revelação é impressionante e acredito que fornecerá uma compreensão mais profunda sobre a vida atual dele. Além disso, a médium traz informações cruciais sobre a preparação para o desencarne do presidente Lula, inclusive fornecendo algumas estimativas. Compreendo que muitos de vocês possam ter ficado surpresos com essa previsão, mas é importante considerarmos a possibilidade de ser verdadeira. Peço atenção especial a esse trecho. Antes de prosseguirmos com o vídeo, gostaria de convidar todos que enfrentam dificuldades financeiras ou de saúde a deixarem seus nomes nos comentários. Mantemos um grupo de oração todas as sextas-feiras, no qual dedicamos nossas preces à cura e libertação daqueles que necessitam. Se ainda não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se e deixe seu like. Isso é fundamental para entendermos quem aprecia nosso conteúdo. Ao final do trecho, permaneçam no vídeo, pois abordarei um tópico de extrema importância relacionado ao tema. Agora, vamos ao vídeo. Eu queria te perguntar, Vandinha, sobre essas confusões. Porque você lá no Danilo Gente, ele falou que vai ter porradaria. Eu quero saber mais detalhes aí. Eu vejo essa vitória do Lula, mas também traz a terra em muitos conflitos, né? Por isso que na espiritualidade, não só eu, mas acredito que muitos religiosos, a gente prega muito a bondade, a compreensão, orar pela terra. Porque o Lula, o que acontece? A versão dele diante da terra, do Brasil em si, do país, é kármico, né? Então, por mais que na terra, ah, são políticos, essa confusão toda é de político, não. Dentro e por fora de tudo isso, tem uma visão espiritual muito grande em cima de tudo isso. E se você for ver a história do Lula desde o começo, daquelas palestras, daquelas coisas todas, daquelas arruaça de rua. Ele sempre lutando, ele sempre batalhando. Tem também o lado positivo dele, que é da guerra, de lutar. Mas ele, com o Brasil em si, ele crava ali uma raiz kármica muito grande. Pode ver que ele passou por todo um processo de humilhação. Depois veio aquele processo maravilhoso, que era o processo da vitória. Onde, querendo ou não, o Brasil parou, né? Pra comemorar aquela vitória. Uns odiar, outros comemorar. Mas naquela época, foi mais comemorar do que odiar. E depois, com o tempo, veio a derrota, né? É a perca da mulher, a destruição, a miséria, né? Ou aquele espírito devorador atacando ele de novo. Prisão, né? A prisão. Ele o quê? Ele sobreviveu a todos esses ataques. Imagina um homem na idade que ele tá. Perdeu o neto, perdeu a esposa. Com certeza, se fosse um fraco, teria se matado. Ou teria se suicidado de uma outra forma. Ou o próprio universo, se não tivesse um propósito maior com ele, teria tirado ele de cena na cadeia. Porque ali, pra ele, ele foi testado espiritualmente. O Lula, ele foi testado em todos os sentidos naquela cadeia. Porque perante os olhos externos, Ah, é mordomia, é um presidente, tá dormindo em casa. Eu não via isso, porque eu acompanhei muito na espiritualidade isso. Independente de quem ele era, eu rezava também muito por ele. E nesse sofrimento todo, mostrava muitas vezes o desligamento da alma. Então, realmente, viver ali pra ele, não é um conforto, como todos diziam que eram. Porque ali, um homem naquela idade, sonhou tanto pra ganhar uma presidência. De repente, um presidente numa cadeia. Então, ele teve um ataque espiritual por pessoas usadas na Terra em todo sentido. Então, na verdade, foi um ataque muito grande espiritual, que usaram pessoas pra contribuir com esse ataque. E o Lula, espiritualmente, ele ganha uma meta espiritual muito avançada. Porque ele foi testado perante Deus em todos os sentidos da vida. Porque ele saiu de umbral, que é o nascimento, a vida, guerrilhou, lutou, venceu como presidente. Depois, ele foi do céu a umbral de novo. E agora, ele tá voltando do umbral de novo pra uma nova presidência. Porém, essa nova presidência, eu não vejo ele cumprindo ela até o fim. Então, infelizmente, ele acaba tendo desligamento de terra antes de cumprir o mandato. Então, se ter um mandato ali de quatro anos, se não me engano, ele não chega a isso. Porque ele vai ter problemas de saúde, traz a preparação pro desencarne. Mas o que eu fico muito honrada, eu médium falando, independente da política, ele como homem, de tudo que ele passou, ele acaba desencarnando numa honra. Então, seria muito triste pra esse espírito, se ele tivesse tido desencarne naquela cadeia. Ou com a perda da esposa, que ele sofreu demais. Mas, imagina você perder um neto e não poder ver o neto. Então, naquela situação toda, tirou pessoas que ele amou. Então, ele teve todos os baques e facadas do mundo espiritual ali pra ele. E agora, o que que acontece? O ganhar essa eleição não tá nem ligada muito à política terra. E sim, uma força espiritual bem maior do que a terra pra ele. Porém, ele é só uma forma de falar, olha filho, realmente você foi o vencedor em termos de humanidade. Tá aqui o troféu. Nem que ele não fique saboreando esse troféu até o fim. Mas, que ele, pelo menos, passa pela outra fase com a dignidade de como começou. Então, o presídio vai ser o picolé mesmo. E quem tá dando joia, finalmente sou o presidente. Ele e o Temer conseguiram. E ele, em si, ele tá voltando agora. Mas, numa sabedoria, esse homem, vocês não têm noção. É como se ele tivesse, nesse tempo inteiro de afastamento, colocado assim uma estratégia. Ficou lutando ali dias e dias pra lutar. Inteligência é o que ele mais tem. E mostra ele buscando todas as estratégias. Imagina isso, né? Ele vai jogar o doutorado dele na mão de um menino de rua. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Então, é uma parceria que ele não tá jogando errado. Tá certo, então. Mas, aí, só uma curiosidade, já que entramos nesses métodos aqui. A morte do Lula aí, a morte natural, acontece realmente? Ou tem uma manipulação? Natural. Eu não vejo tanto vida longa pra ele após essa vitória. Infelizmente, ele não vejo ele saboreando tanto. Lógico, quem comanda é Deus, né? Tudo pode mudar. De repente, não, filho. Você vai ficar mais um pouco. Mas, ele vai ter uma morte com dignidade, porém natural. A confusão que eu vejo é que vai ter muita confusão mesmo. Assim, em termos de, puta, de novo? Passou por tudo isso e agora virou presidente de novo? Mas, se você for ver a linhagem, a escrita da espiritualidade, ele é mais do que merecedor de ter essa vitória perante a espiritualidade, pelas penitências que ele passou e em nenhum momento perdeu a fé. Continua ali guerrilhando e o ataque foi pesado. Muito pesado. Ele foi atirado, ele foi atacado pra todo quanto é lado. E aí, se não bastasse só atacar ele, atacou famílias, né? Porque veio esposa, veio neto. Ele teve perdas em todo sentido. Então, perante a espiritualidade, ele foi testado assim, tirou tudo, tudo, até quem ele mais amava e testou o amor dele. Ele se manteve intacto. Então, merece, espiritualmente merece a vitória que vem, né? Após a conclusão do corte desse podcast, é pertinente abordar um tema de igual importância. Solicito a atenção de todos. Benjamim Teixeira de Aguiar sustenta a teoria de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é a reencarnação do último imperador do Brasil, conhecido como Dom Pedro II, apelidado de o magnânimo. Dom Pedro II governou o país por 58 anos e foi deposto em 1889 com a proclamação da república, extinguindo a monarquia no território brasileiro. Luiz Inácio Lula da Silva, filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi o trigésimo quinto presidente do Brasil, exercendo seu mandato de 2003 a 2011. A conexão entre esses dois políticos, de acordo com o médium Benjamim Teixeira de Aguiar, é profunda. Ele sugere que o ex-sindicalista seja a reencarnação do filho de Dom Pedro I. Durante uma transmissão ao vivo do Instituto de Atendimento Espiritual e Social de Benjamim Teixeira de Aguiar, chamado Salto Quântico, realizado neste ano, o médium explicou essa teoria. A afirmação ganhou destaque no site TAB, do portal UOL, que relatou que, ao longo de mais de duas horas de palestra, o médium também indicou que Dilma Rousseff seria a reencarnação da princesa Isabel. Apesar de não haver comprovação para tais especulações, Aguiar assegura que Dom Pedro II retornou à Terra através de Lula para corrigir equívocos cometidos durante seu reinado imperial. O médium argumenta que os ideais políticos progressistas de Lula e Dilma refletem suas vidas passadas. Segundo Aguiar, os posicionamentos mais liberais e favoráveis à abolição da escravatura de Dom Pedro II e Princesa Isabel são indícios de um resgate espiritual nesta vida. Ele sugere que, caso Dom Pedro II tenha considerado injusto ter muita cultura e acreditado que a população deveria resolver seus próprios problemas, ele agora terá que ascender ao poder de forma desafiadora. O médium destaca a mudança para uma linguagem menos diversificada e a transferência de poder para uma mulher, semelhante à possível deposição enfrentada pela Princesa Isabel. Sobre Benjamim Teixeira de Aguiar, nascido em Aracaju, fundador do Instituto Salto Quântico em 1924, desde 2020 reside em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O Instituto Salto Quântico possui trabalhos voluntários e é reconhecido como órgão consultivo junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Além disso, o médium dedica-se a projetos sociais para pessoas em situação de vulnerabilidade, buscando divulgar as crenças da religião espírita por meio de suas palestras.